Eu sorria pra mim A vida domina é a felicidade Eu tenho que fazer as unidades Pergunta do que amor é que me vê o tempo Agora que eu não sei lá onde eu não sei Hoje eu fico sofrido sem ter alegria Não tive coragem bastante pode desistir Aquela menina insula a cadeira de volta Hoje eu varia pra ser novamente o seu pai Jantada na porta e sua canteira de volta se casar Os olhos são muitos sem ter alegria Quando eu te chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava a mim Só vou pra pedir mais que eu não sei Eu não sei lá onde eu não sei A vida domina é a felicidade Eu tenho que fazer uma noite de coragem Eu não sei lá onde eu não sei Hoje eu fico sofrido sem ter alegria Hoje eu fico sofrido sem ter alegria Hoje eu fico sofrido sem ter alegria Não tive coragem bastante pra me desistir Aquela menina insula a cadeira de volta Aーン Música Obrigado.